Fala turma de Bom Jardim em toda a região, aqui quem fala é Michel Teló, tô aqui pra convidar todos vocês, no dia 4 de março, a gente vai tá aí fazendo um super show, comemorando o aniversário de Bom Jardim, e eu convido toda a turma pra gente cantar, pra gente fazer uma festa juntos, tá certo? Um beijo e até dia 4 de março, turma, vamos que vamos!